OUÇA SAMUEL OUÇA SAMUEL Toma azeite e ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite SAMUEL Pega o azeite SAMUEL Está passando Abinatabi Está passando SAMUEL Está passando Eliabe O menor TAB não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta SAMUEL Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar OUÇA SAMUEL OUÇA SAMUEL Há um grande gay Naquele lugar O profeta SAMUEL Toma azeite e ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite SAMUEL Pega o azeite SAMUEL Está passando Abinatabi Está passando SAMUEL Está passando Eliabe O menor TAB não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta SAMUEL Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música Música Música